Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos lá. 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 O que é isso? Vamos ganhar. Vamos ganhar. 31 Elias. Vamos fazer uma chiquinha de diner? Vamos fazer uma drop. Ok, ok. Vamos, vamos. 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 é drop é 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 Ok, hold on. Oh, dá-se para aí. O que é isso? E aí 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 E aí